E em Rio Preto a ansiedade é contrária, viu? A cidade vive a tensão de um eventual retrocesso no Plano São Paulo. Nas últimas 24 horas foram confirmados 276 novos casos de Covid-19 na cidade. Melissa Alcântara. O número de leitos de UTI ocupados na cidade vem aumentando semana a semana. Hoje a média de espera para quem procura uma unidade de saúde especializada no tratamento da Covid-19 é de mais de 4 horas no município. No Departamento Regional de Saúde de Rio Preto, que compreende 102 cidades, hoje a ocupação de leitos de UTI chega a 59%. Já a ocupação na enfermaria é de 45,5%. São em média 71 internações por dia. Nas últimas 24 horas, só em Rio Preto, foram 276 novos casos confirmados da doença e duas mortes. Ao todo, são agora 147 pessoas internadas em UTIs e enfermarias na cidade por Covid-19. A preocupação com relação a eventual retrocesso no Plano São Paulo se justifica porque a ocupação de leitos é um dos critérios avaliados para a reclassificação das regionais. E olha gente, essa reclassificação que vai ser divulgada amanhã pelo governador João Doria, deve ser apresentada então ao meio-dia e 45 de amanhã. Vamos aguardar. Vamos aguardar.